Item 6. Processo 48.500.041.86.2017.18, que trata do resultado da audiência pública 61 de 2017, que foi instituída com o Instituto da Comissão de Acolha de Subsídios e Informações Adicionais para a Revisão da Metodologia das Bandeiras Tarifárias. O relator diretor Tiago de Barros Correia. A audiência pública de número 61 foi estruturada em duas etapas. A primeira com início em 26 de outubro de 2017 e término em 11 de dezembro de 2017. Visou colher contribuições sobre a nota técnica número 133 da SRG, SRM e SGT e respectiva análise de impacto regulatório. A segunda etapa realizada entre os dias 12 e 27 de dezembro buscou oportunizar manifestações sobre as contribuições recebidas na primeira etapa. Foram 113 contribuições ao total de 17 agentes setoriais, entre os conselhos de consumidores, concessionários de distribuição, consumo educativo e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. A tabela 1 compila-se os temas e as estatísticas relativas às contribuições. Ficou um pouco difícil de ler aí, mas tem todas as contribuições relativas por tema e por classe de contribuinte. Ao reunir o conjunto de contribuições e eixos comuns, foram essas as principais diretrizes apresentadas. Consenso sobre a necessidade de mudança metodológica, reconhecimento sobre a complexidade da composição da conta centralizadora de recursos de bandeiras tarifárias, boa aceitação do conceito de acionamento ancorado no GSF, necessidade de melhor definição do papel das bandeiras tarifárias, garantia de reprodutibilidade do processo de acionamento, possibilidade de parametrização dinâmica da metodologia e, sob a ótica do consumo, o risco financeiro deve ser alocado às distribuidoras e, sob a ótica das distribuidoras, o risco financeiro deve ser minimizado. Em 21 de março de 2018, o Tribunal de Contas da União, TCU, proferiu o acordo número 582 sobre o sistema de bandeiras tarifárias, encerrada a ação de fiscalização específica sobre o tema. Em 23 de abril de 2018, a Superintendência de Regulação de Serviços de Geração, SRG, e de Regulação de Serviços de Regulação Econômica de Mercados, SRM, e de Gestão Tarifária, SGT, emitiu a nota técnica número 40, que recomendou a conclusão da AP em tela quanto aos temas definição dos valores, regra de acionamento e tratamento da cobertura tarifária. Adicionalmente, as superintendências recomendaram a instauração de uma nova fase da OP exclusivamente para tratar da metodologia de repasse das contas bandeiras, nos termos da proposição feita mediante a nota técnica número 102 da SGT-SRM. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Tem uma apresentação técnica que o Bruno vai fazer para a gente. Bom dia, senhores diretores, secretário-geral e procurador-geral. Bem, aqui nessa apresentação visa esclarecer os principais pontos e evoluções metodológicas tratadas agora, recomendadas pelas áreas, para o fechamento da AP-61-2017. Quais foram essas evoluções? A primeira questão foi a composição diferenciada, a DOC, para o caso das bandeiras. Uma composição mesclada entre a sazonalização FLAT e SASO. As razões a gente vai explorar mais à frente. A incorporação dos limites de PLD aplicados em 2018, o valor máximo e mínimo. A incorporação da modulação de geração hidráulica prevista pela CCE, um ponto muito destacado nas contribuições. A inclusão do ano de 2017 também é a amostra que valiza o cálculo dos valores das bandeiras. Também uma composição, uma proporcionalização dos mercados, dos volumes atinentes ao MRE e ao mercado de consumo das bandeiras, que foi aferido ser da ordem de 36 mil megawatts médios. Uma correlação da métrica do GSF, uma adequação disso com os outros recursos previstos na cobertura tarifária e alguns ajustes e imperfeições operacionais da fase anterior. Sobre o MRE, nessa lâmina aqui, a gente destaca os dois principais eventos que aconteceram a partir de 2018 e que justificaram, na visão das áreas, a alteração da composição do MRE bandeiras, que a gente até passou a apelidar do acrônimo de MRE bande. Quais foram? Primeiro, a revisão ordinária de garantia física, feita pelo Ministério de Minas e Energia, onde foram diminuídas as participações relativas de Itaipu e de usinas cotistas. O segundo aspecto, e esse primeiro aspecto, tende a reduzir a participação relativa da modalidade Saso, em termos de efeito do MRE, da exposição ao risco hidrológico, na conta bandeiras. O segundo aspecto, e esse no sentido de elevar a participação da modalidade FLAT, de garantia física, foi a repactuação do risco hidrológico da UHA e Belo Monte. Então, nessa pizza aqui, a gente mostrou um balanço de quais seriam essas participações e entendeu-se que essa proporcionalização do MRE bandeiras seria, então, composta pelo 55% da parcela Saso e 45% a parcela oriunda da sazonalização uniforme, chamada de FLAT. Aqui, a gente só traz um exemplozinho, essas curvas, essas distribuições aqui, mostram, então, o que seria, mais ou menos, a distribuição estatística do MRE bande. Ele nem é o MRE Saso, que é aqui a curva azul, tampouco também reflete o MRE FLAT, que seria o vermelho. Ele fica, é uma envoltória intermediária entre essas duas modalidades. Nessa outra figura, a gente destaca a manutenção dos critérios de risco que foram colocados por ocasião da abertura da AP, onde a bandeira verde exprime o limite superior do quantio 75% da função de densidade de probabilidade. A tarifa amarela é o valor médio entre os quantios 85 e 75, a tarifa vermelha 1, também o valor médio entre os quantios 90 e 85, e a tarifa vermelha 2, a média entre o quantio 95 e 90. Também manteve-se, ainda desconsiderou-se os valores que compõem os 5% de eventos mais gravosos do histórico, tendo em vista, entender que outros remédios regulatórios poderiam ser aplicados caso estejamos vivendo uma conjuntura nesse intervalo. Aqui, a gente destaca a modulação que foi proposta pela CCE já fazia e que foi objeto de questionamento de contribuições no APDAP, onde, então, a gente também, por conta da incorporação desses fatores, a gente sugere que o acrônimo GHPMO seja alternado para GHBAND. E aí, quais foram, então, esses números aqui são apenas uma aplicação para um caso passado que a CCE fez, e eles não têm qualquer relação com a aplicação futura do que aqui está sendo discutido. Então, os fatores que já eram aplicados em cima do que já saía de previsão de geração hidráulica do PMO, eram a retirada de usinas que não participavam do MRE, há também o volume de energia produzida em Itaipu que atende ao mercado do Paraguai, da ANDI, e esse volume residual levado ao centro de gravidade. Além disso, que já era considerado, os aprimoramentos foram alguns ajustes e considerações que a CCE faz em termos da geração hidráulica no subsistema Nordeste, dadas as especificidades que lá hoje são vivenciadas, e também desconsiderar o volume energético relativo ao consumo interno das usinas hidrelétricas participantes do MRE. Então, esses foram os fatores que passariam a ser aplicados a partir de agora. Do ponto de vista de estrutura tarifária, esse foi o resumo do desenho que foi objeto da proposta desde o seu início. Então, o GSF seria a principal variável que seria objeto tanto do acionamento quanto do cálculo dos valores dos patamares. Isso pressupõe também que já era assim, e a proposição é que mantém-se dessa forma, que as rubricas de CCRD mais o encargo devido ao CMO, quando o CMO supera o limite máximo do PLD, mais o encargo de reserva, já são prefixados de acordo com a metodologia vigente e aplicada pela SGT. E essas duas variáveis aqui, elas fazem, dada a menor importância delas em termos de realização da conta, elas seriam moduladas de acordo com os desvios entre a arrecadação e o custo de fato encorrido. Dito isso, aqui estão colocados, então, o resultado da análise dos valores propostos para as bandeiras, onde foram mantidos os valores relativos aos quatro patamares, verde, amarelo, vermelho 1 e vermelho 2, e há uma proposição, então, de redução da cobertura tarifária, que seria relativa aos volumes de CCRD, GSF e reserva, a diminuição desses valores unitários aqui, de 62,4% para 54,7%, que em valores absolutos implicariam uma redução de aproximadamente 2,4 bilhões ano na cobertura tarifária a partir de agora. Aqui a gente discute, mostra os principais destaques em relação ao porquê que esses valores foram mantidos, em que pese houvesse um vetor de aumento para que esses valores fossem elevados, com a inclusão do ano 17, que é o pior ano da história em termos de ICF, esses outros fatores aqui ajudaram a manter esses valores aqui propostos no patamar anteriormente estabelecido, que é a inclusão do MRE flat, na contabilização do resultado da conta de bandeiras, os limites de PRD, que hoje o máximo é inferior ao que foi aplicado em 17, esse ajuste de mercado entre o volume de consumo das bandeiras e o volume que é aplicável no âmbito do MRE, alguns refinamentos metodológicos e precisões das simulações que foram feitas nessa última etapa. Aqui a gente só destaca, de maneira geral, as simulações, o resumo delas, onde a gente, as simulações foram tanto do ponto de vista probabilístico quanto determinístico, onde a gente, do ponto de vista probabilístico, com aquela estrutura tarifária mostrada anteriormente, não se vislumbram déficits para a conta bandeiras no período de abril a dezembro de 2018. Foi feito também um stress test, que é a repetição do ano de 17 em 18, a repetição do cenário hidrológico das condições hidráulicas do sistema de 17 em 18, onde também, em que pese esse valor ter mostrado um resultado de déficit importante, essa curva aqui, que é a distribuição de probabilidades que se vislumbam para o período remanescente, esse episódio, ele tem uma probabilidade baixíssima de recorrência. E nessa outra gráfica aqui, a gente destaca que essa bolinha vermelha seria o ano de 17 repetido de 18, ele nem está inserido na matriz de risco que hoje os modelos probabilísticos enxergam possíveis de acontecer em termos médios para o ano, que é essa envoltória preta aqui destacada. Então, nessa envoltória aqui também, a gente destacou o GSF médio esperado, que é simplesmente a média do modelo matemático, está na ordem de 0,86, e o número que a CCE hoje publica como mais provável para o indicador, que de fato é um número conservador, a gente pode perceber aqui, e que ao acontecer esse número, esse número ser realizado em 18, ele aplicaria um superávit para a conta. Então, o resumo aqui é que as áreas têm conforto de que com essa estrutura darifária, os riscos de terem surpresas negativas são muito baixos, seriam muito baixos. E por último, a gente destaca aqui também uma proposta de alteração do calendário, que seria condizente com o que está sendo feito aqui hoje, de ele passar a ser calibrado ao final do período úmido. E aqui são simulações, uma única apenas, o ideal era que fossem feitas simulações desastres, mas isso aqui vai em conta da intuição que a vivência no setor elétrico em termos de hidrologia também indica. A gente mostra aqui, nesses gráficos, que ao fazer uma projeção no início do período úmido, em dezembro, ou no início do período seco, em maio, há ganhos, do ponto de vista de mitigação de erros, aqui colocado no indicador MAP, a redução seria de 39 para 25, e também as projeções que o modelo probabilístico faz tendem a ser mais conservadoras na medida em que ele consegue projetar cenários mais condizentes com a conjuntura, eventualmente uma conjuntura mais gravosa, ele consegue melhor representar isso e traduzir para os prognósticos que ele faz, e foi aqui medido quantitativamente em termos desse índice de conservadorismo que subiu de 23 para 46%, com a alteração proposta. E seriam estes os principais destaques. Muito obrigado, Bruno. A apresentação passa por praticamente todo o começo do voto, então eu vou começar a ler a partir do parágrafo 25, que é exatamente na questão que trata da transparência do processo de bandeiras tarifárias. Então, a respeito da transparência e disponibilização das informações, a ANEL sempre disponibilizou em sua página, no www.anel.gov.br, bandeiras tarifárias, a partir dos dados encaminhados pela CCUNS, todas as informações necessárias à compreensão do acionamento mensal das bandeiras e dos repassos às contas bandeiras, incluindo os relatórios, as memórias de cálculo, os despachos e as notas explicativas. Além das memórias e relatórios, a agência disponibiliza em áreas de perguntas e respostas com as principais dúvidas dos consumidores. Dessa forma, todos os interessados podem acompanhar o histórico de acionamento, bem como o faturamento e o custo mensal de cada distribuidora, além da destinação dos recursos de bandeiras e o superávit ou déficit da conta. Com efeito, avalia-se que os aspectos estalhados no item 2.2 dessa fundamentação vão ao encontro de promover mais transparência e rastrabilidade ao processo. Nessa linha, os entes desenvolvidos com a divulgação da bandeira deverão estruturar-se de modo a conferir plena reprodutibilidade à sua divulgação. Em linhas gerais, cada qual deverá fazer. No caso do INES, a estruturação e divulgação das informações relativas à previsão de geração hidráulica total do SIM, aplicável ao mês de acionamento da bandeira. A CCE, a caracterização e a divulgação do GH Band, do GS Band e do PLD Gatilho, e que inclui as premissas e os dados empregados para tanto. E a anel determinação do acionamento restando, evidenciadas as premissas e a motivação atrelada à bandeira tarifária promulgada. Após a estruturação dessas informações, sua divulgação deve ter acesso facilitado nas plataformas de comunicação das instituições. Em relação ao objetivo das bandeiras. Então, as questões relacionadas à natureza das bandeiras, diante da sua complexidade, muitas vezes geram incompressão, tendo seu papel original confundido em diversas matérias, tal como características de seu acionamento ou a sua evolução financeira, ou ainda fomentando discussões acerca do conteúdo de sua divulgação e quanto à forma de fazê-lo. Nesse sentido, o aperfeiçoamento da comunicação é um desafio sempre presente. As bandeiras atuam como um mecanismo de equalização do fluxo de caixa das distribuidoras, tendo em vista a parcela de custos variáveis relativa à aquisição de energia, cuja flutuação é governada por variáveis operativas do SIM. A variância dos custos operativos é naturalmente muito volátil, dado que boa parte dos seus mecanismos de informação, direto ou indiretamente, são promovidos pela intermitência de processos de natureza, impactando não só a oferta, mas a demanda de energia, dinâmica e combinatorialmente. Aqui é a temperatura, chuva, essas variáveis estocásticas de natureza. Contudo, o aspecto positivo das bandeiras não para aí. Ao se segmentar a variância de custos, segundo faixa de gradação, cuja hierarquização implica valiosa informação acerca da intensidade dos custos produzidos no âmbito da operação do sistema elétrico brasileiro, outro importante objetivo da medida regulatória é constituir-se enquanto vetor de sinalização dos custos aos agentes do setor, particularmente ao segmento de consumo. Desse modo, a graduação de cores representa a intensidade dos custos variáveis de energia, uma forma didática de comunicação entre os agentes e os consumidores. O importante é pacificar que o sistema de bandeiras atua como um mecanismo equalizador de custos que afetam a tarifa de energia. Cabe frisar que não é tarefa das bandeiras promover aumento de custos ou da tarifa, mas tão somente melhor acomodar a partir da sua métrica de acionamento e de seus adicionais, ajuste mais harmônico ao fluxo de custos cuja natureza é governada pelo processo operativo do SIM. Não obstante esse princípio, entende-se ser igualmente relevante o uso das bandeiras tarifárias como instrumento de sinalização de gradação dos custos para a demanda, que pode ou não reagir a esse sinal, a depender de suas especificidades e das variantes econômicas aplicáveis. Inclusive, de novo, as variações ambientais. A temperatura tem muito a ver com o consumo. Observa-se que o primeiro objetivo não diminui a importância do segundo. Os dois são importantes e não concorrem entre si. Especialmente levado em conta demais arranjos regulatórios que possam simultaneamente levar ao grau de informações econômicas disponíveis aos agentes setoriais. Em relação ao repasse das contas bandeiras, até o momento, a discussão circunscreveu seus valores e a regra de acionamento das bandeiras tarifárias. Com o alinhamento desses dois pontos, passa a ser prioridade a discussão sobre a metodologia de repasse das contas bandeiras e sua aplicação nos processos tarifários, visto que os espaços impactam diretamente no nível de CVA e energia das distribuidoras. Finalmente, de forma a separar os temas, acionamentos adicionais e repasse, foi instruída a nota técnica número 102 abordando a metodologia de repasse das contas bandeiras, propondo aprimoramento que aumente a eficiência econômica dos repasses e mitigando o subsídio cruzado existente entre os mecanismos. Então, isso seria tratado no âmbito de uma segunda fase de audiência pública. Aqui ficou faltando o pessoal escrever a data dessa audiência pública. Mas esses comentários que eu trouxe, em parte relacionados à transparência e à função das contas bandeiras, buscam esclarecer algumas dúvidas da audiência pública, mas também a questão do acórdão do TCU, em que a ANEL também está mandando um documento hoje, acho que a data de hoje é a data que a gente tinha para recorrer, em que a gente explica o porquê, de certa maneira, as coisas são feitas dessa forma. Em relação aqui, então, ao que está no processo 48.500, 004186, 2017 e 18, eu voto pela conclusão da AP de número 61 e pela aplicação da nova metodologia para bandeiras tarifárias a partir do programa mensal de operação PMO de maio de 2018, no que se refere à definição dos adicionais à regra de acionamento e ao tratamento da cobertura tarifária. voto ainda por estará uma nova fase da AP 61, para tratar exclusivamente da metodologia de repasse nos termos da nota técnica número 102. Essa audiência pública seria só por intercâmbio documental e a gente poderia colocar aqui o prazo de 45 dias, iniciando amanhã, do dia 25 de abril. em discussão, quer dizer, eu volto. Ok, mas em discussão. Enquanto isso, você vê qual é a data. Senhores diretores, como disse o diretor Tiago em seu relato, as questões relacionadas à natureza da bandeira tarifária guardam grande complexidade e muitas vezes geram incompreensão. E, diante disso, eu gostaria de resgatar, até pelo tema que está sendo tratado na imprensa e com o enfoque do TCU ultimamente, gostaria de resgatar as origens do mecanismo. Então, nós estamos lá em 2012, 2013. Quando a gente estabelece a tarifa de energia, naquela época, se faz uma projeção. Uma projeção para os próximos 12 meses e eu vejo qual é a cobertura que a tarifa de energia vai ter para as distribuidoras pagarem as usinas geradoras. E esse ajuste é feito uma vez por ano e ele é neutro. E, nas condições daquela época, nós guardávamos alguma precisão. E havia diferença de 3%, 4%. Hora para mais, hora para menos, mas sempre no fim do ciclo de 12 meses, esse ajuste, então, era regularizado. Então, os custos com a compra de energia pelas distribuidoras, elas são incluídas no cálculo do reajuste a tarifas. E, ao se realizar esse cálculo, a NEL presume, como dizia, que a receita estabelecida assegura a adequada cobertura para fazer frente à aquisição de energia ao longo do ano tarifário. Ou seja, são os 12 meses. Então, as variações para mais ou para menos, que até 2012 ficavam aí na casa dos 3%, 4%, elas são compensadas no processo tarifário subsequente. Por meio de um mecanismo que já é consagrado, todos conhecem, é a conta de compensação de variação dos valores de item da parcela A, a consagrada CVA. Então, assim, essas correções, elas são repassadas aos consumidores uma vez ao ano, depois de ocorrida, quando a tarifa, a nova tarifa, passa a valer. Até 2012, eu diria que até 2014, essa era a forma da agência agir. Mas as coisas que se começaram a demonstrar que não transcorria tudo muito bem. Em 2013, devido ao período de hidraulicidade adverso, pouca chuva, reservatório seco, as usinas hidráulicas não conseguiam gerar a sua energia. Então, a projeção de aquisição de energia elétrica que constava na tarifa das distribuidoras, essa projeção foi subavaliada. E identificou-se, senhores, grande diferença no decorrer do ano tarifário entre o valor que ela deveria pagar para o gerador e o valor que ela arrecadava na tarifa para ser pago ao gerador. Porque, de novo, essa conta é neutra para a distribuidora, não é risco da distribuidora. Ela tem que receber o que ela gasta para adquirir a energia. Mas, vejam só, essa projeção é feita uma vez ao ano. Então, eu tenho que calibrar e acertar para os 12 meses para frente. Então, devido a esse cenário adverso, as coisas começaram a se mostrar que esse mecanismo não funcionava. E o primeiro momento em que tivemos grande impacto foi em 2013. Então, teve uma grande diferença entre a cobertura tarifária e o valor do custo real da energia. Isso vale o registro que ocasiona grande dificuldade na gestão de fluxo de caixa das distribuidoras, tendo em vista que a distribuidora é o grande arrecadador do setor. Então, o que foi feito lá em 2013? Então, para equilibrar o fluxo de caixa das distribuidoras, devido à grande discrepância entre a cobertura tarifária e o valor real da tarifa, as distribuidoras não tinham como marcar com essa diferença, o financeiro era muito grande, então, utilizou-se de uma operação financeira por meio do mecanismo da CDE, onde se aportou 11 bilhões de reais. Então, aportou-se 11 bi, o valor nominal 11 bi, 133 milhões, para cobrir esse déficit financeiro, e era repassado na parcela da CDE, mês a mês, às distribuidoras. E esses valores, posteriormente, foi um empréstimo feito, ele deveria voltar ao consumidor nos cinco anos subsequentes, em cinco parcelas, iniciando em 2005 e findando agora em 2018. Quer dizer, na realidade, iniciou em 2014, que esse mecanismo foi feito em 2013. Em 2014, foi devolvido o zero pelo qual o consumidor, e tivemos as parcelas de devolução em 2015, 2016, 2017, e a última agora em 2018. Então, o que nominalmente foi 11 bi, uma vez efetuadas as devoluções, custou 14 bi ao consumidor, ou seja, devido aos juros e correções embutidos. Seguimos em frente, vem o ano de 2014. O ano de 2014, de novo, cenário de hidrolicidade adverso, reservatórios secos, eclode o mesmo problema. Grande diferença entre o valor da cobertura tarifária e o valor a ser pago na conta de energia. Como a diferença era muito alta, as distribuidoras não tinham financeiros para fazer frente aos pagamentos. De novo, uma solução para o problema, o que foi feito em 2013 pela conta CDE. CDE, agora a CDE já sem recursos, tendo em vista que foi gasto 11 bi para enfrentar esse problema em 2013, faz-se uma grande reunião de banco, se aporta esses valores, e o mecanismo ficou conhecido como a conta ACR. Então, foram realizadas três operações, entre abril de 2014 e março de 2015, atualizada pela CDI mais a taxa média de 2,7. Cada operação tinha uma taxa, à medida que ela ia acontecendo, a taxa de viúrgula ia ficando mais alta, da segunda em relação à primeira, e da terceira em relação à segunda e à primeira. Mas o valor médio da correção é CDI mais 2,7. E como se daria a amortização? A amortização se daria em 54 meses, começaria a ser pago em novembro de 2015, e findando em abril de 2020. Então, em junho de 2014, foi aportado 11 bi 200, para fazer frente a essa diferença. Em dezembro de 2014, 6 bi 500. Em março de 2015, 3 bi 400. Considerando os juros e uma majoração que os bancos exigiram para não faltar recursos nos pagamentos mensais, essa conta, senhores, representa 39 bilhões de reais. E, olha, veja só, tivemos um problema que eclodiu em 2013, solução via empréstimo da CDE. Problema que aconteceu em 2014, solução em empréstimo bancário. Então, não poderíamos ficar refém desse problema. Então, qual foi a solução? E é aqui que surge o mecanismo regulatório chamado bandeira tarifária. Vamos criar a bandeira tarifária. Então, preocupado com o equilíbrio econômico e financeiro do setor elétrico, dos contratos de concessões, que está assegurado por lei ao segmento de distribuição, que esse segmento, que é o que sofre toda vez o abalo na diferença entre o custo de aquisação de energia e a cobertura tarifária, isso conturba a gestão de caixa das distribuidoras e acarreta risco no mercado. Então, exigiu-se uma atuação circunstancial do regulador, que foi o empréstimo da CDE em 2013 e a conta da CR em 2014. Mas, em 2015, a gente instituiu um mecanismo regulatório da bandeira tarifária. Então, antes da implementação da bandeira tarifária, havia apenas um vetor de controle ao equacionamento da parcela variável da energia. A aquisição de energia pelas distribuidoras era avaliada tão somente durante o processo tarifário anual. E tal situação implicava grande esforço preditivo da nossa equipe, aqui a equipe comandada pelo doutor Davi, acerca das principais variáveis explicativas da operação do sistema em um horizonte de alcance de um ano, de 12 meses. Então, senhores diretores, essa era uma tarefa de dificuldade extrema, o que exigia da ANEL embutir relevante mecanismo de régio no tocante à previsão da cobertura tarifária, de modo que seu fluxo financeiro pudesse permitir o gerenciamento adequado das concessões das distribuidoras. Então, instituiu-se a bandeira. A bandeira se arrecada esse recurso mensalmente de acordo com o custo de variação. E ela, desde a sua partida, ela tinha duas finalidades. Primeiro, foi remunerar o custo de geração de energia. O meu exemplo que eu historiei aqui, foi para isso que ela foi criada, para não enfrentarmos uma situação que aconteceu em 2013 e para não enfrentarmos a situação de 2014. Então, ela é remunerar o maior custo de geração. E, depois, um outro grande objetivo da bandeira, que, como ela dava o sinal no mês a mês, ou seja, online, não esperava-se os 12 meses para apresentar a conta, ela cumpria uma função de sinalizar ao consumidor o preço real da energia elétrica, que, naquele momento, estaria mais elevado, o que contribui, sobremaneira, para o uso racional de energia. Se se sabe que a energia está mais cara, que se busque contribuir com o sistema e que se adote práticas eficientes, se reforce o cuidado. Então, nós instituímos o mecanismo regulatório da bandeira em 2015 e miramos nessas duas dimensões que apontei. A primeira, sinalização econômica aos consumidores, que é importante, e a segunda, arrecadação de recursos para fazer face aos custos maiores da geração. E não eclodir essa questão de novos empréstimos, como aconteceu em 2013 e 2014. Acho que é muito importante se ter presente esses fatos historiados. Então, esses dois objetivos da bandeira são indissociáveis desde a sua concepção, desde quando instituímos esse mecanismo. E a receita adicional obtida pelas distribuidoras com aplicação da bandeira tarifária amarela ou vermelha, isso depende do custo de geração, ela é considerada como redutor tarifário para apuração da CVA, quando do momento de cálculo da tarifa. O que eu quero dizer com isso? Que nós fazemos uma projeção e a conta é neutra para a distribuidora. Se a distribuidora gastou mais, lá no momento de ajuste tarifário, esse valor a maior, corrigido, será imputado na tarifa. Quando eu arrecado esse recurso mês a mês com a bandeira, eu fico com um valor mais aferido. Então, eu deixo de apresentar essa conta no momento tarifário. Então, também desvendando uma mística que se criou-se no setor. A bandeira não é um custo adicional imposto ao consumidor. A bandeira apenas garante o pagamento aos geradores pela distribuidora, que pode ser feito ou no processo tarifário, com todos os problemas que eu já historiei, ou então no mês a mês, como está sendo identificado. Então, pois bem, instituímos o mecanismo regulatório, iniciou em 2015, e segue-se a vida. E segue-se a vida, está tudo caminhando muito bem. Em 2015, essa geração de energia que não tem a cobertura tarifária custou 14 bilhões de reais e a bandeira arrecadou 14 bilhões de reais. Esse dinheiro é do consumidor, então esse valor arrecadado a maior é devolvido aos respectivos consumidores. Em 2016, muito bem, o mecanismo está funcionando direitinho. As discrepâncias não causam problema financeiro à distribuidora. está ali na margem dos 2, 3%, o que permite a vida seguir em fase. Em 2016, se verificou isso também. O custo da energia agora foi 3,6 bilhões, além da cobertura tarifária, e a bandeira arrecadou 3,5 bilhões. Esse ajuste dos 100 milhões fica para o processo tarifário, o que é muito bem equacionado. Só que aí surge o motivo da reunião aqui de hoje. Por que nós estamos fazendo um aprimoramento no mecanismo da bandeira, como muito bem pontuou e detalhou o relator da matéria, o diretor Tiago? Bom, no primeiro semestre de 2017, as coisas transcorreram bem. Agora tivemos uma grande discrepância no segundo semestre de 2017, devido ao risco hidrológico ter alcançado os valores extremos a partir de agosto de 2017, de tal sorte que nós voltamos a ter aquele problema de 2013 e 2014. Mesmo com o mecanismo da bandeira, estava havendo uma grande discrepância entre a cobertura tarifária e o valor arrecadado da bandeira. Só para quantificar o que estou falando, o problema surgiu todo no segundo semestre de 2017, mas, fechado o ano de 2017, a receita da bandeira representou 6,2 bilhões e o custo com a compra da energia representou 10 bilhões. Então, veja que, de novo, emergiu a discrepância, fazendo com que houvesse um refinamento no mecanismo, que é o que agora o diretor Tiago, suportado pelas áreas técnicas que fizeram a apresentação, trouxe para os senhores. Então, senhores diretores, a gente começa a observar que o GFCF foi crucial nesse desequilíbrio que aconteceu no segundo semestre de 2017. E, diante da experiência dos últimos três anos que tivemos, 15, 16 e 17, a gente observou que o GFCF foi a parcela que mais impactou, mais impactou nesse descompasso segundo semestre. Assim, aquela regra que estava vigente desde 2015, que estabelecia o acionamento da bandeira primordialmente pela CVU, não considerava a deterioração do cenário do GFCF. E, assim, com os fatos ocorridos no segundo semestre de 2017, as receitas não foram mais suficientes para cobrir o custo. Então, nós estamos propondo, e é o que o diretor Tiago relata, esse refinamento no mecanismo com dois objetivos. Primeiro, aferir a receita adquirida com os custos que devem ser suportados. E, o segundo, aferir o despacho adequado da bandeira, ou seja, diante da real necessidade. Só para os senhores terem uma ideia, caso esse mecanismo que concluímos a audiência pública e que se pretende aprovar estivesse em vigor desde 2017, desde julho de 2017, a bandeira tarifária ia operar na cor vermelha. Sendo que, com o mecanismo que, então, vigente, em julho, ele foi amarelo, setembro amarelo, dezembro amarelo, agosto também amarelo, ficando vermelho somente outubro e novembro. Então, esse é o grande passo que se dá com o aprimoramento no mecanismo da bandeira tarifária, senhores diretores, eram as considerações que tinha a fazer. Bem, eu acho que ficou claro, então, que a proposição aqui mantém aqueles adicionais que foram já contemplados lá na abertura da audiência pública no segundo semestre do ano passado. Avança na lógica de acionamento das bandeiras, porque essa foi uma motivação que levou a revisar a metodologia, porque ela estava muito volátil, porque ela dependia basicamente do CMO, e a gente chegou à conclusão de que precisaria dar uma estabilidade maior na regra de acionamento da bandeira, e já na abertura identificamos que esse valor das bandeiras era esse daqui. E, Bruno, me permitam a brincadeira que você fez a reunião técnica, eu estava aqui observando o jornalista que tem a incumbência de comunicar esse negócio, achei que eles não conseguiram acompanhar com muita segurança o que você estava explicando. A culpa não é sua. A brincadeira é porque, ao tempo em que a gente evolui no aperfeiçoamento do mecanismo de acionamento e no adicional, também evolui na complexidade do processo. Esse eu acho que é um eterno desafio nosso, de ponderar essas duas variáveis, e dizer que é importante realmente ter a precisão técnica, evidente que sim, mas também precisamos ter a atenção com esse outro lado, que é encontrar uma maneira de comunicar, até pela razão da bandeira, ser realmente um mecanismo que foi bem assimilado, na minha maneira de ver, apesar de algumas incompreensões, mas realmente precisamos seguir fazendo esse esforço de que seja bem compreendido a lógica da bandeira, quando ela é acionada, porque ela é acionada, e o adicional, o valor da bandeira, que como já foi destacado, não é um custo a mais a ser cobrada, é uma forma diferente de se cobrar o mesmo custo da geração. Mas eu acho que foram avanços importantes, e realmente até em função de ter excepcionalmente aberta a audiência pública já com o mecanismo proposto lá na abertura da audiência Valer, já demonstrou que essa maior estabilidade no acionamento da bandeira e a maior precisão em calibrar o valor das bandeiras para realmente evitar aquela oscilação lá no saldo da conta bandeira. Mas parabéns às áreas aí, e o relator que realmente foi uma longa discussão. E outro aperfeiçoamento, que eu acho muito importante, é o momento de fazer essa alteração e essa calibragem do valor das bandeiras, da regra do acionamento, de não mais ser no início do ano civil, mas sim no término do período úmido. Isso dá, com certeza, maior condição de ter uma previsão com mais segurança de como vamos transitar pelo período chamado seco até o próximo período úmido. Então, acho que são aperfeiçoamentos importantes. Eu compreendo que cumprimos aqui o objetivo, ainda que tenha essa abertura dessa outra fase da audiência, mas é basicamente para operacionalizar a maneira de gerir a conta bandeira. Não é propriamente nada a ver com o adicional e com a forma de acionar. A forma como as distribuidoras vão repassar o recurso para a conta. Então, hoje elas primeiro passam e depois a gente faz a apuração dos custos. A gente está propondo que haja primeiro o abatimento interno, a distribuidora de custos e receita, e se suba somente o líquido. Isso reduz o carregamento financeiro da conta, principalmente em períodos de déficit. A gente fez a conta aqui, então a audiência pública por intercâmbio documental do dia 25 de abril até o dia 11 de junho. 11 de junho. Ok. Então, em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela conclusão da P61, pelo menos dessa etapa, e pela aplicação da nova metodologia para a bandeira tarifária a partir do Programa Mensal de Operação, PMO, de maio de 2018, no que se refere à definição dos adicionais, à regra de acionamento e ao tratamento da cobertura tarifária. Também decidiu por instaurar a nova fase da PIR para tratar exclusivamente da metodologia de repasse da conta bandeira nos termos da nota técnica 102, 2018, SGT, SRIM, ANEL. A audiência é essa que será por intercâmbio documental no período de 25 de abril a 11 de junho de 2018. Próximo item.